Essa é a situação de um dos maiores bairros de Lauro de Freitas. Aqui na Avenida Teócrito Batista, na Itinga, moradores reclamam da falta de regularidade na coleta de lixo. No local encontramos Seu Jumar, que trabalha em um dos vários condomínios da localidade. E contou a nossa equipe que nem sempre o caminhão de lixo passa no local. Rapaz, tem vezes que passa aqui, passa, tem vezes que não passa. Aí, tem vezes que eles passam, tratam essas coisas, passam, começam a pegar também. Parte do problema também é culpa dos moradores, que jogam de entulho a eletrodomésticos e móveis no terreno. Se tem algum problema na sua rua que você queira denunciar, manda pra gente através do WhatsApp. O nosso número é 992301642. O nosso número é 992301642.